Música O programa Infanto Juvenil da UNB, em parceria com o Laboratório Ábaco da Faculdade de Educação, trabalham juntos desde o ano passado, com foco na educação científica e matemática. O projeto já possibilitou a aquisição e o desenvolvimento de jogos, materiais didáticos alternativos, a renovação interna do prédio, a instalação de um novo parquinho de recriação e a construção de horta para a educação ambiental. Além do idealizador do projeto, Gilberto Lacerda, há também professores coordenadores, que ajudam a preparar o resto da equipe. É o caso da professora do Departamento de Matemática, Regina Pina. Essa parceria surge com o Laboratório Ábaco, o Laboratório Ábaco da Faculdade de Educação, com essa intenção de a gente ter um local para que a gente possa trabalhar, para que a gente possa entender novas possibilidades de se pensar a educação de crianças e de jovens. E principalmente uma educação científica, tecnológica e matemática. Então, inicialmente, a gente conheceu o ambiente, conheceu primeiro qual era a equipe que aqui já estava, qual a formação que essa equipe já tinha, para em seguida a gente projetar as iniciativas. As primeiras atividades, as primeiras produções das professoras já começam a aparecer, então os alunos já começam a perceber nas atividades propostas, na forma de mediar esse conhecimento em sala de aula, que algo tem ocorrido e que essa discussão provoca esse pensamento que a gente quer desenvolver aqui, que é o pensamento científico. Em especial, que a gente consiga abolir de vez esse medo que as crianças e os adolescentes têm de matemática, já começando uma aprendizagem prazerosa com matemática desde os pequenininhos, desde os anos iniciais. E, além disso, o projeto prevê a inserção de muitas outras mídias, então trabalhar com laptops, trabalhar com tablets, trabalhar com calculadoras, com celulares, internet, tudo isso integrado com todos os componentes curriculares. Meados de março, a gente inicia uma discussão do projeto político-pedagógico do PIGI com toda a comunidade, com pais, com professores, com outros pesquisadores da UNB. Então a gente quer reconstruir esse projeto político-pedagógico e pensar ele para o futuro. E talvez, quem sabe, a gente ter um PIGI tão grande que a gente possa atender, inclusive, crianças de sexta ao nono ano, jovens de ensino médio, num projeto inovador mesmo de se pensar ciência, de se promover pequenos cientistas e depois jovens cientistas aí pra esse Brasil que precisa de soluções criativas, sustentáveis e, além de tudo, éticas. Tchau, 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 tchau Obrigado.